Fala, UbiGamers! Vocês querem saber se o Watch Dogs chega mesmo em português? Com a ordem dos games Assassin's Creed? E se a gente tá com algum descaso com a Nintendo? Se liga aí! Salve! Eu sou o Fabrício Kalef e hoje começa um novo quadro aqui no canal da Ubisoft Brasil, o Ubi Responde. Toda semana eu vou caçando as perguntas que vocês mandaram pra gente no Twitter, no Facebook ou aqui nos comentários do YouTube mesmo e vou tentar responder da melhor maneira possível. Como o primeiro programa é sempre especial, que lugar melhor pra gente começar isso do que aqui? Na sede da Ubisoft em São Paulo? Pagando de gatel, fazendo invejinha... Mas a gente vai compensar isso pra vocês e vamos resolver as questões que vocês mais mandaram pra gente nessa semana, logo de cara. Como por exemplo, essa aqui que tá abarrotando o nosso inbox. O Watch Dogs será lançado em português? Pô, rapaziada. Cês não tão acompanhando a gente direito aí, hein? A gente já postou uma porção de trailers aqui lá na fanpage, dublados em português. Então, garantir o Ubisoft? O jogo chega dublado e legendado em português do Piniquim. A próxima pergunta é do Daniel Silva, que adorou a trilha do nosso vídeo de 15 anos e quer saber qual é a tal da música. Daniel, quem manda esse som é o Twisterium e o nome da música é Uplifting. Bem legal, né? Se você não viu ainda, corre aqui no link na descrição. Mas deixa pra ver depois que acabar o programa. A próxima dúvida é do Brian Grobman e vai ajudar muita gente. Ele tá começando a jogar Assassin's Creed agora no PC e ele quer saber qual a ordem dos jogos da série. Lápis e papel na mão, Brian. Vamos lá. Assassin's Creed começa no Assassin's Creed... Assassin's Creed? Que é um, mas não tem número. No PC a versão chama Director's Cut. Logo em seguida começa a trilogia do Ezio, no Assassin's Creed 2, depois Assassin's Creed Brotherhood e fecha no Assassin's Creed Revelations. Na sequência, Assassin's Creed 3, aí tem a história paralela do Liberation e depois o Assassin's Creed 4. Que eu vou continuar a rejogar assim que eu acabar a gravação. A Larissa Martins é uma nintendista indignada e fala que tá rolando um descaso nosso com o Wii U. Peraí, Larissa, que papo é esse de esquecemos os consoles da Nintendo? A gente lançou o Rainbow in Legends faz muito pouco tempo. Child of Light, um dos próximos grandes lançamentos, tá chegando também. E o tão aguardado Watch Dogs vai ter versão pro Wii U. Fica sossegada, pega um suquinho e vai jogar que você ainda vai cansar de ver o logo da Ubisoft no seu Gamepad. O Claudio Freitas perguntou, por que a gente não faz uma série sobre Vaz Montenegro, o vilão doido de pedra do Far Cry 3? A ideia é ótima, Claudio, e eu não sei se você chegou a conferir na época do lançamento do Far Cry 3, a gente fez uma websérie chamada Far Cry Experience. O link dela e de uma outra bem legal chamada Assassin's Creed Lineage estão aqui embaixo. Sobre a do Assassin's Creed, ela expande um pouco mais a história do jogo e conta a época em que o pai do Ezio pertencia à Ordem dos Assassinos. E pra galera que tá mais afim dessa expansão de conteúdo, logo mais vem o filme do Assassin's Creed. Bom, esperamos que vocês tenham curtido a estreia do Ubiresponde. Toda semana a gente vai estar de volta pra tentar resolver as suas questões filosóficas, existenciais e amorosas. Desde que tenha a ver com a Ubisoft. Não esquece, deixa o curtir, inscreva-se no canal, espalha pros amigos. Semana que vem a gente tá de volta. Eu fui! Tchau, tchau, tchau.